Bom dia, amigos e amigas do canal Resistentes, eu sou Cláudio Passos, hoje é 29 de março, sexta-feira, são 11 horas e 13 minutos, e hoje nós vamos ter o prazer e a honra de conversar com o ex-deputado federal pelo PT de São Paulo, José Machado, foi deputado federal no período de 95 a 98 e por uma segunda legislatura entre 99 e 2000, porque em 2001 ele assumia pela segunda vez a Prefeitura de Piracicaba, que já tinha sido ocupada por ele no período de 89 e 92. Além disso, José Machado foi o diretor-presidente da ANA no governo Lula no período de 2005 a 2009. Machado, bom dia, é um prazer ter você aqui na roda com a gente para conversar sobre as nossas lutas de resistência. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eduardo, bom dia aos internautas que nos acompanham nesta manhã. É uma satisfação poder novamente estar aqui com vocês para esse bate-papo aqui sobre o momentoso período em que estamos vivendo no Brasil. Muito bem, muito bem, Machado. Quem vai me acompanhar nesta conversa é o integrante do canal Resistentes, já conhecido pela nossa comunidade, o Eduardo Moreira, que fala do Rio de Janeiro, que vai contribuir aqui nesta conversa. Bom dia, Edu! Bom dia, Cláudio, bom dia, deputado José Machado, um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. E bom dia aos internautas. Muito bem, antes de abrir a nossa conversa, eu vou pedir para os nossos internautas que ainda não sejam inscritos no canal, por gentileza se inscreverem, darem um like nessa conversa e participarem do chat que vai estar disponível aí no canto da tela. Machado, eu vou abrir esse nosso bate-papo aqui para você comentar um pouco sobre a conjuntura política tendo por eixo a reforma na Previdência, que está aí, essa discussão de... Guedes disse que se não aprovar o que ele propôs, ele vai embora, essa meta de destruir a Previdência Pública com uma ideia de capitalização, enfim, como é que você está vendo toda essa discussão? Qual é a sua avaliação até esse momento? Olha, de fato, a Previdência, hoje, ela ocupa o centro da cena política. Vai ser o grande embate que vamos ter nos próximos meses, na medida em que ela vai tramitar durante muito tempo ali no Congresso Nacional, passando primeiro pela Câmara e depois indo para o Senado. Já ficou claro para quem se dedicou a estudar a proposta enviada pelo governo, nos debates que já ocorreram aqui na internet, na televisão, enfim, em vários espaços, que, em primeiro lugar, essa reforma é totalmente desnecessária. está plenamente comprovado de que o déficit, o chamado déficit da Previdência é um engodo. Está provado, isso não há dúvida nenhuma, quando você adota aquilo que a Constituição manda, que é considerar a Previdência no contexto da Seguridade Social. Não quer dizer que nada possa ser aperfeiçoado. Tudo pode ser aperfeiçoado, nas políticas públicas. Entretanto, essa reforma da Previdência, ela é insidiosa. Ela é insidiosa porque, no fundo, eles querem acabar com a Previdência. A Previdência, tal como ela está organizada e tal como preconiza a Constituição. O regime geral da Previdência. Eles querem colocar o Brasil no contexto da capitalização, do regime de capitalização, que é de interesse do sistema financeiro, mas não é de interesse dos trabalhadores, dos assalariados. Então, essa vai ser a grande luta, é a grande luta desse momento. Por mais que a gente veja aí uma série de coisas, uma série de barbaridades acontecendo hoje no Brasil, declarações infelizes, nós estamos vivendo um momento político absolutamente espantoso, que eu não imaginava que nós íamos viver um quadro de fragmentação, de desorganização, isso tudo patrocinado por aquele que deveria ser o líder da coesão nacional, que é o Presidente da República. Recém-eleito. Em vez dele coesionar a nação, ele divide a nação. Então, nós estamos preocupados com a perda da soberania do país, nós estamos perdendo parte do nosso patrimônio inestimável, estamos perdendo prestígio internacional, hoje a gente está desmoralizado, somos motivo de chacota no mundo, e a questão democrática. Nós estamos vivendo um período em que o Estado Democrático de Direito estava sob uma ameaça, cristalizada. Então, eu acredito que esse é um momento que nós devemos prestar bastante atenção, nós devemos debater bastante esse momento, e nós devemos fazer chegar esse debate aos de baixo, na base da sociedade. Aliás, essa foi uma recomendação do Presidente Lula, ontem, quando recebeu a visita de duas personalidades do movimento social, ele disse, pessoal, pare de ficar só no Twitter, no WhatsApp, e vão conversar com o povo. É preciso conversar com o povo. Porque precisamos trazer o povo para essa agenda. O povo está desanimado, o povo está triste, o povo está desalentado, Então, nós precisamos criar esse ânimo para lutar. Porque a luta é a melhor forma do povo se defender das barbaridades que estão querendo praticar contra ele. Nós já somos um país pobre, com um nível de pobreza muito grande. A miséria voltou ao cenário nacional. Já começa a haver pedintes na rua, está aumentando o número de pedintes nas esquinas e nos sinaleiros, porque estão piorando as condições sociais do Brasil. Então, eu acho que essa é a nossa luta. Muito bem, Machado. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Me ouvem? Ok. O Machado se referiu à visita que o Lula recebeu ontem em Curitiba, de uma liderança do MST. E todos que saem da visita com o Lula saem mais estimulados do que entram. É impressionante essa capacidade do Lula de levantar o ânimo de toda a militância e apontando caminhos de como fazer isso, né? Eduardo Moreira, vou passar a bola para você e continuar a nossa conversa aqui com o José Machado. Com você. Deputado, o que a gente ouve muito é que depois da derrota que o nosso campo sofreu na eleição de 2018, o pessoal deu uma desanimada, de fato, uma desorganizada. Qual a sua avaliação? Você acha que é central a luta pela liberdade do Lula? Que isso pode ser um elemento para galvanizar o povo na defesa dos seus direitos? Como é que você faz o link? Você acha que há essa relação a defesa da liberdade do Lula com a luta, com a defesa dos direitos da população? Olha, Eduardo, de fato, quando o campo democrático perdeu as eleições no Brasil, claro, há sempre um desalento inicial. Mas eu estou vendo hoje sinais de retomada da luta e do ânimo está havendo uma crescente articulação, conversas, articulações e um sentimento de que é preciso lutar. E nós temos um leão que está preso, um leão, um estadista, um homem da envergadura do presidente Lula. Aliás, no recado que ele mandou para nós ontem, é uma coisa extraordinária que cada vez mais aumenta a minha admiração pelo Lula. Ele não está preocupado com ele, Eduardo. O Lula não está preocupado com ele. O cativeiro não o preocupa. Ele é um homem de 73 anos. Foi o maior presidente da história do Brasil. É uma liderança mundial. Então, o cativeiro não dói para ele. O cativeiro não dói ao Lula. O que dói ao Lula, e ele disse ontem, é a situação do povo. É ele lá dentro vendo serem entregues as nossas riquezas, o nosso patrimônio de mão beijada, de joelhos para os países centrais, particularmente os Estados Unidos. Então, isso deve lhe doer muito. Mas o sofrimento de estar lá sozinho, isolado, preso, humilhado por um regime de exceção, vamos dizer assim, que se incrustou no Estado Democrático, se inoculou uma ameba, um vírus que está inoculado no Estado Democrático, ameaçando, fazer ruir o nosso império legal, o império da lei, da Constituição. Mas o Lula não se entrega e nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que seguir o seu exemplo e não devemos entregar. Então, eu acho, sem dúvida alguma, a luta pela liberdade do Lula, ela se conjuga, ela se articula de maneira sólida com as demais lutas de interesse nacional. Eu não tenho dúvida disso. Eu fico me lembrando do Mandela. O Mandela, quando preso, enquanto ele não foi solto, a África do Sul não se reencontrou com o seu destino. Então, o Brasil só vai se reencontrar com o seu destino o dia que o Lula for libertado e o dia que ele readquiriu os seus direitos políticos. Porque, evidentemente, nós todos estamos cansados de saber o mundo jurídico já consolidou essa convicção de que o Lula foi objeto de uma condenação injusta, baseada em factoides. Então, a luta pela libertação do Lula é uma luta central e ela galvaniza o nosso ânimo. Eu me sinto corresponsável por essa luta. Porque eu acho que é meu dever lutar pela liberdade do nosso presidente. Perfeito, Zé Machado. Esse foi o sentimento que nós saímos do encontro nacional do dia 16 de março lá no Sindicato dos Metroviários. E todos lá, por unanimidade, lá estavam presidentes dos partidos políticos, que formam a Comissão Nacional, que é o PT, o PSOL, o PC do B e o PCO. Os presidentes dos partidos estavam lá, além do Celso Amorim e do Stedley. Todos eles convocando essa luta pela liberdade do Lula como o eixo central de todas as lutas que nós devemos travar nas ruas, frente às reformas trabalhistas, às reformas previdenciárias e tudo que esse governo vem saqueando, atingindo a nossa soberania. E é impressionante como o Lula sempre soube disso, porque não faltaram apelos para que ele se exilasse, para que ele não se entregasse como se entregou. E ele sempre teve essa visão de que só um grande estadista pode ter mesmo, que a prisão dele seria a melhor forma de denunciar para o mundo tudo que vem ocorrendo no Brasil. Então, eu acho isso de uma força e de uma grandeza que vai nessa linha que você comentou. Agora, Machado, e essa expectativa com o STJ e o STF? Temos aí uma jornada de luta prevista entre o dia 7 e o dia 10, julgamento no STF previsto para o dia 10. Evidente que nenhum de nós tem muita expectativa com isso, mas, enfim, é uma luta que está sendo travada, e que as ruas vão fazer eco para fazer uma pressão lá no dia 10, lembrando que o STF aprovou na semana passada por uma votação apertada, de 6 a 5, que os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 devem ir para a justiça eleitoral. E essa é uma das teses da defesa do Lula para que o Lula seja, inclusive, absolvido dos dois julgamentos já havidos pelo Moro e pelo TRF. Como é que você está vendo esse momento, Machado? Olha, o próprio presidente, ontem, eu estou com isso muito fresco na cabeça, ele disse o seguinte, olha, gente, eu não acredito que eu vou sair facilmente daqui. Ele está convicto de que ele não deve jogar todas as fichas dele no julgamento nos tribunais superiores, ainda que nós, brasileiros, devamos confiar nos tribunais superiores, porque nós temos a esperança de que eles resgatem o império da Constituição. Eles têm esse dever de não praticar perseguição política usando a toga. Eu tenho essa convicção. Mas o presidente não está jogando as fichas dele nisso. O presidente quer que a gente vá à rua lutar contra a reforma da Previdência. E contra a perda da soberania nacional. Agora, evidentemente que há todas as condições hoje para que as próximas manifestações do judiciário criem o caminho para a libertação do Lula. Todas as condições. Eu acho que o ambiente político requer isso. É uma exigência do momento político e a gente espera a grandeza dos juízes que vão julgar essas causas do Lula nos próximos dias. Mas eu quero voltar, se me permite, Cláudio, a falar sobre o Comitê Lula Livre. Eu gostaria muito de ver algumas lideranças do mundo artístico no Comitê. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Caetano Veloso nesse Comitê. Caetano Veloso está jogando um papel importantíssimo nesse momento. é uma figura muito rica do ponto de vista da visão dele, ainda que às vezes a gente possa divergir aqui e ali, mas eu gostaria de ver o Caetano sentado ali, discutindo. e temos que criar os comitês estaduais. E eu estou lançando o nome do Celso Amorim para presidir o Comitê Lula Livre. Pronto. Machado, veja só, estava nesse evento do dia 16 a Lucélia Santos representando a cultura, e um dos eixos de mobilização dessa campanha é justamente essas manifestações culturais. A Lucélia Santos falou sobre isso e empolgou. Agora, deixa eu lembrar que segunda-feira no Sindicato dos Bancários em São Paulo, eu quero estar presente, vai haver lá uma reunião com vários comitês pela liberdade do Lula, justamente para pensar as organizações nos estados. Não sei se começamos aqui por São Paulo, e isso deve irradiar para o Brasil, mas, de fato, existe uma carência de uma organização estadual para poder fazer o link, inclusive, com a Comissão Nacional. A Comissão Nacional tem clareza dessa lacuna que existe nas articulações. Eduardo Moreira, devolvo a bola para você. Fique à vontade. Deputado, eu queria pegar um link que o senhor falou na abertura, na sua abertura, principalmente. Eu divirjo um pouco de alguns analistas políticos, no sentido de que essa figura que nos governa hoje, que é um doido, que só fala coisas patéticas e tal. Apesar de ele nos envergonhar muito, isso é um fato, mas eu acho que ele trabalha numa lógica. Uma lógica, claro, que a gente não concorda, mas há uma lógica nos absurdos, na minha visão, do que ele faz e do que ele diz. Esse embate que ele teve essa semana com a Câmara, tentando pregar uma imagem de que defende uma nova política contra uma velha política e nos dias seguintes ele orienta ou até determina que os quartéis, que as Forças Armadas comemorem o dia 31 como do movimento militar que tivemos em 64. Você não acha que ele está dando uma sinalização clara de que, se for necessário, ele vai radicalizar, até se for o caso com o fechamento do parlamento, como é que você vê se tem sentido o que eu estou dizendo e, se tiver, como é que você vê essa questão? Olha, Eduardo, eu acho que faz todo o sentido o que você está falando. Faz todo o sentido. Se a gente for lembrar da trajetória do Bolsonaro, tudo o que ele falou, tudo o que ele falou de homenagem aos torturadores, tudo o que ele, enfim, todo o seu comportamento antidemocrático, ele não acredita em instituições democráticas. O Bolsonaro não acredita no Congresso Nacional. Ele acha que aquilo é um estorvo, é uma atrapalhação o Congresso Nacional. Ele está tolerando o Congresso Nacional porque ele foi eleito com base na legalidade, blá, blá, blá. Mas se ele puder se desvencilhar do Congresso, se desvencilhar do Supremo Tribunal, se ele pudesse se desvencilhar das instituições democráticas, eu não tenho dúvida de que ele quer limpar a área para fazer o que ele bem entende que é, segundo ele disse nos Estados Unidos, destruir o que está aí para depois construir algo que a gente não sabe muito bem o que seria. Na cabeça dele, a gente imagina o que ele poderia estar querendo construir. Agora, eu acredito no seguinte, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, somos um país relevante no mundo, uma das 10 economias mais importantes do mundo e o Brasil não é cabível, não é cabível um presidente que atente quanto às instituições democráticas. O Brasil, o único destino do Brasil é a democracia. O Brasil não tem outra possibilidade a não ser um país democrático. Aqueles que acham que conspirando aqui e ali vão fazer retornar o Brasil à ditadura estão cometendo um engano histórico e eu espero que as Forças Armadas não entrem nessa gelada, não entrem nessa fria. Porque, primeiro que não há, do ponto de vista deles, nenhuma razão para isso, a não ser se apropriar do patrimônio nacional e entregar isso, enfim. Então, eu acho que ele, todos hoje, a reação que está tendo, por exemplo, em relação à celebração do golpe de primeiro de abril no país, é importante, várias instituições, várias personalidades do mundo democrático, que não são necessariamente de esquerda, estão escandalizados com essa manifestação do presidente. Então, eu acredito que prevalecerá o bom senso e que não se sucumbirá a esse anseio que está na cabeça do presidente. Eu acho, sim, que ele menospreza o Congresso Nacional, menospreza o papel da política. Ele não, o diálogo para ele é uma coisa desnecessária, porque ele prefere governar de maneira ditatorial. Esse é o... Está no DNA dele, está na visão de mundo dele. Só que as nossas instituições são mais fortes. O nosso país não cabe mais nesse figurino. Isso, no passado, tudo bem, mas não cabe mais. Tudo bem, não. Não estou querendo dizer que foi correto. Estou dizendo, nós éramos mais frágeis. As nossas instituições eram mais fracas. A nossa presença no mundo era mais insignificante. Hoje, não. Hoje, o Brasil é um país relevante. O mundo inteiro está prestando atenção no que está acontecendo no Brasil e nós vamos resistir a qualquer aventura autoritária. Nós vamos resistir. Porque é a nossa vocação. A nossa vocação é a democracia. Muito bem, Machado. Vamos lembrar, Machado, que você conviveu com o Bolsonaro, imagino, 95, 98, 99, 2000, o Bolsonaro era seu colega de parlamento. Então, quando você diz que ele é uma pessoa que despreza as instituições, que não preza o diálogo, você fala de um lugar de quem acompanhou esse personagem durante o seu mandato. Está certo ou não? Não, não está certo. Sabe por quê? O Cláudio não está certo. porque o Bolsonaro não aparecia no Congresso. Quer dizer, ele era uma pessoa invisível. Ele, de vez em quando, tinha um rompante. Ia lá no Pequeno Expediente e fazia um discurso desses que ele costuma fazer. Terra arrasada para criticar o sistema democrático, as personalidades democráticas. Uma vez, ele, por exemplo, fez um discurso no Pequeno Expediente contra o D. Paulo Evaristo Arnes. Quer dizer, a figura de D. Paulo Evaristo Arnes esculhambando com o D. Paulo. Quer dizer, de vez em quando, ele fazia isso. Fora isso, era um sujeito absolutamente ausente do ponto de vista de apresentar proposta, do ponto de vista de fazer o debate, do ponto de vista de fazer articulação política. Quer dizer, você não conhece a atuação parlamentar do Bolsonaro a não ser pelas declarações estapafúrteas que ele fazia. Então, eu, sinceramente, eu vivi ali durante seis anos na Câmara dos Deputados. Eu acho que se eu testemunhei alguma ação parlamentar do Bolsonaro, dá para contar nos dedos. É, é isso, é essa biografia que todos conhecem. E eu, particularmente, sempre me pergunto se as nossas instituições estivessem mais amadurecidas como já estavam na sua ocasião, Machado. Vamos lembrar que nós saímos de um período ditatorial e fomos eleger o primeiro presidente em 1989, contando aquele período do Tancredo, do Sarney, que foi uma transição ajeitada pelo autoritarismo. Mas, enfim, se nós tivéssemos uma instituição um pouco mais amadurecida, personagens como o Bolsonaro não poderiam existir, porque as barbaridades que esse cidadão falou ao longo dos seus mandatos feriram todo e qualquer código de ética ou o mínimo de moralidade de um parlamentar dentro de uma instituição. Na medida em que ele não respeita a instituição que ele está sendo um representante, essa pessoa não tem condições morais para lá estar. Mas, infelizmente, nós convivemos com ele e essa situação o colocou como essa alternativa no momento trágico da democracia brasileira que começou, vamos lembrar, com o afastamento da Dilma Rousseff. Ali é que nós começamos a desconstituir a nossa Constituição Federal de 88. A partir dali a gente foi assistindo uma evolução desse desmonte da Constituição e vamos ver aonde podemos chegar com isso. Edu, devolvo a bola para você. É isso mesmo, Cláudio. Ali a Constituição, na minha visão também, eu compactuo com você, começou a ser rasgada e vem sendo rasgada cada vez mais no decorrer do tempo. Eu queria aproveitar o deputado mais uma vez para ele fazer a seguinte análise a respeito do movimento do vice-presidente Mourão. Apesar dele negar, dele dizer que o presidente é o Bolsonaro, etc, etc, eu acho que já ficou bastante claro que ele está se movimentando. Foi um jantar na Fiesp essa semana com centenas de convidados, centenas de empresários participando do jantar. você acha o deputado que ele está se preparando para assumir a vaga do Bolsonaro porque todos os brasileiros, a grande elite, os poderosos do país já perceberam que o Bolsonaro não tem condição alguma de governar. Só agregando nessa pergunta do Edu, na medida que ele não está entregando o pacote para o qual ele foi eleito, as forças que o sustentam começam a chegar no limite da paciência, não é? Quer dizer, se essa reforma da Previdência não passar, é muito provável que a gente possa ter algum movimento aí das próprias forças conservadoras que o apoiam de colocar alguém no lugar que faça passar essas reformas, não um pouco por aí, mas está com você. Ô, Cláudio, só um minuto, por favor, só para agradecer aqui quem está assistindo a gente, agradecer a Cláudia Corbizia que está sempre conosco, o Wesley Divino, o Glécio Tavares, o Rogério França, o Milão, a Solange Nogueira, a Mirtes Coen, então mandar um abraço a todos e um agradecimento por estarem aqui conosco. Ok, obrigado a todos. Olha, eu acompanhei, assim, tenho acompanhado, essas notícias de que o vice-presidente Hamilton Mourão está se movimentando, ele está fazendo o papel dele, é evidente que ele está de olho no cara, presidente, embora ele diga o contrário, mas ele, isso é natural até, eu diria que é natural que ele pense assim, se o presidente não está dando conta do recado, entendeu? está fazendo o que está fazendo, eu tenho aí uma chance, ele está olhando oportunisticamente. Agora, me causa espanto a avidez com que o alto empresariado brasileiro está se mobilizando nessa direção. eu acho que isso não nos traz nenhum também, nenhum otimismo, isso aí, pelo contrário, isso é um desdobramento terrível, a crise, essa crise política é uma crise que nós vamos ter que saber lidar com ela, com sabedoria, entender que é uma crise de longo prazo e nós temos que buscar respostas a essa crise, trazendo a soberania popular à cena política. Eu não tenho dúvida de que o desfecho dessa crise depende muito de nós alargarmos o campo de alcance das ideias, alargarmos o campo de discussão, por isso que é importante a participação dos internautas, é importante que um canal como esse tenha esse papel de disseminar novos conceitos, disseminar novos arranjos políticos para fortalecer o sistema democrático, para que a gente não sucumba às tentações do autoritarismo. Vejam vocês que pode parecer natural, mas é no mínimo preocupante que o novo secretário-executivo do Ministério da Educação é um militar de alta patente, acabou de ser nomeado. Então, nós, por vias transversas, está havendo uma militarização do governo, por vias transversas, porque aproveitando a fluidez da insonalidade democrática, eles estão tomando conta da cena. Se o Bolsonaro permanece ou não até o fim no governo, não se sabe, mas seguramente ele está sendo tutelado, crescentemente tutelado. Essa é uma realidade inegável, que ele está cada vez mais, cada dia que passa, está sendo objeto de tutela. Porque, como ele não tem preparo para governar, e como o país é grande, e como o país gera riquezas que são apropriadas pelo baronato da Fiesp, esse pessoal, e dos bancos, eles estão preocupados, evidentemente que estão preocupados. Só que a preocupação deles é diferente dos de baixo. Os de baixo é que estão sentindo na pele o desemprego, a precarização do trabalho, os baixos salários, a saúde que está degringolando, o sistema educacional que está degringolando, a assistência social, enfim. Então, tudo isso aí faz parte de um conjunto de questões que nos afetam diretamente, os cidadãos brasileiros diretamente, mas, sobretudo, afeta os de baixo. As soluções por cima, eu acho que caminham inexoravelmente. Mas nós temos que contaminar esse processo através da emergência da soberania popular, dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que entrar na cena política. Isso é fundamental para que a solução que venha ser dada seja uma solução democrática e uma solução que promova a melhoria das condições de vida do nosso povo. Caso contrário, não será o mercado, não será o mercado sob o comando dos bancos que vai promover o bem-estar dos brasileiros. Isso é impossível de acontecer, ninguém deve acreditar nessa, nesse engodo. Isso é um grande engodo e nós temos que denunciar isso. é isso, né, Machado? Vocês me ouvem, né? Ok. Alguns analistas, alguns analistas, né, Machado, afirmam que a Sexta República morreu. O que a gente está assistindo é a emergência de alguma coisa que está querendo ser construída e só será construída nesse embate da nossa resistência contra as agressões que este governo representa. Porque a nossa Constituição ainda existe e enquanto ela existir, embora aviltada, embora desfigurada, é ela que faz o regramento jurídico no país. E a nossa luta tem que ser na linha dessa defesa. É o que o nosso canal, o coletivo que nós criamos recentemente para se unir a outros coletivos no Brasil tem como missão. E o que eu percebo e isso acho que é um sentimento comum dentro do nosso campo, é que esse movimento está crescendo, viu? Esse movimento está crescendo e nós teremos visibilidade nisso na próxima jornada do Lula entre os dias, Lula livre, entre 7 e 10 de abril. Quer dizer, o índice de desemprego crescente, as condições de vida cada vez mais precárias. Eu trabalho no centro da cidade de São Paulo, caminho muito por ali, é impressionante o número de mendigos que você vê nas ruas, mesma coisa no Rio de Janeiro, mesma coisa nas grandes capitais e até em cidades de porte médio. Então, é uma miséria que se alastra e que nós temos como missão trazer isso para a cena política, envolver os trabalhadores, envolver as classes populares nessa resistência. e eu vejo agora que esse movimento começa a ganhar corpo por conta de todas essas circunstâncias. O próprio, a exposição de três meses de um governo desastroso, a Lava Jato também sendo cada vez mais mostrada a cara e a quem serviu e a quem serve. Vamos lembrar que o Temer foi preso também de forma arbitrária, também de forma inconstitucional e o Tribunal Regional aqui da Segunda Região o libertou alguns dias depois. Quer dizer, vale uma Constituição para o Temer e não vale a mesma Constituição para o Lula. Tudo isso vai ficando cada vez mais claro e vai dando corpo para a luta de resistência. Então, eu acho que nós temos aí, nesse momento, um campo para avançar. Até mesmo nas redes sociais houve uma desmobilização por parte dos bolsonaristas. Não é isso, Edu? Para você, como é que você vê tudo isso? Não, eu concordo com você, Cláudio. Esse movimento, a gente sente que é um movimento que está crescendo, mas ele ainda tem que atingir um número e um patamar bem superior do que nós vemos hoje, para que ele possa mobilizar, de fato, as hostes, principalmente judiciárias, no sentido de libertar o outro. Como disse o deputado, na minha opinião, isso é um tema central, central. A forma como ele está preso, inclusive, sem poder falar, sem poder aparecer, quer dizer, isso tudo, além de ser de uma crueldade absurda, demonstra o medo que o lado de lá tem da figura dele. A gente tem que lutar por isso e eu aproveito aqui para abrir um parêntese e convocar todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir a ir para as ruas no dia 7, para cerrar fileiras por essa luta que é central. Olha só, então, já que o Eduardo deu a deixa aí, eu entro de novo. Eu acho que nós já estamos, Cláudio, batendo no teto que você estabeleceu no início. Então, eu queria dizer o seguinte, vivemos momentos decisivos, momentos importantes e não cabe, não cabe de maneira alguma na cabeça, na responsabilidade de cada cidadão, a indiferença. Ninguém pode ficar indiferente diante do que está acontecendo no Brasil, porque é o futuro que está em jogo, o futuro dos nossos jovens, dos nossos descendentes, eu fico pensando nos meus netos, eu fico pensando nos netos dos meus amigos, que Brasil eles vão encontrar daqui a 20, 30 anos, se nós não formos capazes hoje de cumprirmos a nossa obrigação de defender a soberania do Brasil, defender o sistema democrático, defender os direitos elementares das pessoas. Se nós não honrarmos isso, eu não vejo como, entendeu, nós podemos ser felizes. A nossa felicidade hoje, a alegria nossa hoje é poder lutar pelo nosso país, mas lutar, nós não estamos propondo ódio, diferentemente do campo bolsonarista mais radical, nós não estamos querendo disseminar o ódio, nós estamos querendo construir uma nação democrática, nós queremos construir uma nação justa, nós queremos uma nação desenvolvida e soberana, nós temos que olhar pensando no mundo, o Brasil tem um lugar no mundo, não é? E nós temos que defender essa importância que o Brasil tem, resguardando o nosso poderio de negociação, a nossa capacidade de articulação, não é? No mundo, já fizemos isso quando o presidente Lula esteve à frente do governo, o Brasil se colocou no centro de decisões. Veja só, hoje, o Brasil não é nada, mas o Temer, quando foi presidente, ninguém prestava atenção no que o Temer falava, na sua movimentação, nem o Bolsonaro, foram motivos de escárnio, o Lula foi motivo de exaltação, é o cara, não foi o que o Obama disse? É o cara, não é? E esse cara está preso, Eduardo, isso é inadmissível, não é? Um homem com a estatura do Lula está preso, não é? Perseguido, porque se ele falar, ele vai falar em prol dos mais pobres, dos mais aflitos, ele vai falar em defesa do país, ele vai defender a democracia, é por isso que ele está preso, querem silenciar um homem com essa estatura. Felizmente, felizmente, é um homem de ânimo tão, de espírito tão elevado e de moral tão elevada que dentro da cadeia ele está nos orientando. Ele está dizendo para nós que nós não devemos baixar a guarda, que nós devemos acreditar nas nossas propostas e eu acho que nós temos que fazer isso, nós temos que construir no meio dos escombros que nós estamos vivendo hoje, no meio dos escombros nós temos que erigir um projeto nacional. Eu acho que o nosso debate tem que nos levar de novo no leito da construção de um projeto nacional. Eu acho que essa é uma responsabilidade do campo democrático, é trabalhar a ideia de um projeto nacional, um projeto onde a gente possa olhar o futuro com otimismo e não, hoje eu duvido que qualquer um brasileiro consiga enxergar uma luz no fim do túnel, olhando o futuro a partir da realidade que nós estamos vendo agora. Não é possível, não é possível, porque o que eles estão apontando com essa reforma da Previdência, por exemplo, eles vão tirar uma proteção dos mais pobres, daqueles que já estão ferrados com os baixos salários, com o desemprego, eles estão querendo tirar essa proteção, que é o mínimo que uma sociedade civilizada tem que propugnar, não é? É a proteção dos mais pobres. Na medida em que eles não dão a mínima e acham que pobre é efeito colateral do desenvolvimento, ora, essa é um escândalo o que está acontecendo, essa reforma da Previdência tem que ser derrotada, não é? E nós temos que lutar pela liberdade do presidente Lula, porque é um binômio, é um binômio que está articulado, não é? De maneira umbilical. É isso, Machado. Muito boa a sua fala, faz uma síntese de tudo que nós conversamos, estamos caminhando aqui para o encerramento, já estamos com 45 minutos de transmissão, eu quero agradecer a todos os internautas que nos acompanharam até aqui, nossos amigos, nossas amigas que acompanharam pelo chat, o canal Resistentes está nessa luta de ser um polo de articulação com todos os outros canais, outros coletivos que buscam uma maneira de resistir a tudo que nós estamos assistindo. Machado, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer o Eduardo Moreira pelo acompanhamento, foi muito boa a nossa conversa, gostei muito, e devolvo para você, Machado, fazer as suas considerações finais e as suas despedidas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a atenção dos internautas que nos acompanharam aqui, agradecer o convite, Cláudio, e a você, Eduardo, por me darem essa oportunidade de expressar as minhas convicções e o meu sentimento, eu só queria, para concluir essa minha fala anterior, é de que essa responsabilidade de pensar o futuro a partir dos escombros do presente, não é responsabilidade da esquerda só, essa é uma responsabilidade do campo democrático, os democratas de todos os matizes estejam onde estiverem, não preciso estar nos partidos de esquerda, não preciso estar nos sindicatos, os intelectuais, os artistas, as pessoas simples, setores médios da sociedade, todos aqueles setores que inclusive votaram no Bolsonaro, mas estão hoje decepcionados, precisam vir para o nosso leito, vir nos abraçar para lutarmos juntos, não é? Nós não temos nenhum problema se as pessoas se desgarrarem do bolsonarismo e virem fazer essa jornada conosco, nenhum problema, venham conosco, porque é o Brasil que está em jogo, não é a esquerda e direita que está em discussão nesse momento, o que está em discussão é a preservação do nosso patrimônio nacional, da nossa soberania, o que está em jogo é o sistema democrático, o que está em jogo é a aflição dos mais pobres. Se nós não olharmos para os mais pobres, que nação que nós podemos nos orgulhar de ter? Qual o orgulho de termos uma nação se nós temos gente passando fome, miserável, que não tem proteção sequer de um seguro social no fim da vida? Eu pergunto, então eu termino com esse apelo que tem uma conotação política, mas seguramente uma conotação emocional, temos que coesionar a nação contra o atraso. Muito bem, Machado, acho que seu apelo final faz um fecho de toda a nossa conversa, o campo democrático precisa estar junto para fazer a resistência para o ataque que nós estamos sofrendo, não é de fato uma luta só do campo da esquerda, todos aqueles que têm a percepção do que está em jogo precisa estar junto nessa luta e nós iremos caminhar juntos com essa batalha, eu não tenho dúvida disso, acho que esse movimento é crescente, inclusive no campo fora da esquerda, as pessoas estão se dando conta de que o país está se desmanchando e que assim não haverá futuro para ninguém, é isso que as coisas apontam, é isso que as pessoas vão tendo clareza do que está em jogo. Então, eu encerro por aqui, mais uma vez agradecendo a participação de todos e continuamos aqui no nosso canal Resistentes fazendo a nossa luta, em breve teremos uma nova programação aí para vocês. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez, Edu, obrigado mais uma vez, Machado. Obrigado.